No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro estamos recebendo a Ministra do Turismo, Marta Suplicy. Bom dia Ministra. Bom dia Brasil e bom dia Luciano Seixas. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui conosco. No programa de hoje a Ministra vai falar sobre o investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais no PAC Cidades Históricas. Também as ações programadas pelo Ministério em grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os meios de acesso da população nas atividades culturais desenvolvidas no Brasil. A Ministra da Cultura, Marta Suplicy, está conosco e começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de São Paulo, Rádio Jovem Pan AM. De lá fala Patrick Santos. Alô Patrick, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia Ministra Marta. Ministra, a primeira pergunta eu queria que a senhora explicasse, então, como que irá ocorrer esse PAC das Cidades Históricas, qual que é o montante, quais as cidades que vão participar. Eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais como que isso está sendo pensado e desenvolvido pelo Ministério da Cultura. O PAC das Cidades Históricas, ele tem um montante. Aliás, primeiro, bom dia, né Patrick? É um prazer falar com você, São Paulo, e tantas cidades que eu sei que a Jovem Pan chega no interior paulista também. Olha, são várias cidades do Brasil todo e o critério foi monumentos, museus, todo lugar histórico que tivesse em processo de degradação e que tivesse possibilidade de ser perdido, ou tivesse dano que pusesse em risco aquele monumento. Nós sabemos a importância de tudo isso, porque não é só você ter um monumento que simboliza aquela cidade, mas é parte da nossa história. País que não tem história é país que perde suas raízes e depois a história fica deturpada também. Ao mesmo tempo, a presidenta Dilma deu uma orientação que eu achei muito interessante. Não é só preservação do monumento. Você tem que, ao mesmo tempo, fazer que aquela região se revitalize, porque senão não adianta. Você recupera o monumento e, se for numa área onde não passa ninguém ou tem muito vandalismo ou tal, daqui a pouco tempo depois, aquele monumento tem risco de novo. Então, esse foi um dos critérios utilizados. Tanto é que no PAC, que é de 1 bilhão e 900 milhões, 300 milhões vão ser dedicados a prédios particulares, que são prédios que poderão ser restaurados com empréstimo a perder de vista, mas a pessoa vai poder fazer uma livraria, um hotel, Luciano, também. Ela vai poder usar. Isso é muito importante. Ao todo, vão ser 44 cidades, Patrick, 425 obras e essa quantia gigantesca. Agora, vamos ao que interessa ao nosso estado de São Paulo. São Paulo foi contemplado com Iguape, onde vão ser 8 milhões e 400 mil. Santo André vai ter o maior número de ações, vão ser 42 milhões. É todo aquele complexo enorme de Santo André que está parado, diríamos assim. E que agora, se você revitalizar, aquilo vai ser um lugar de turismo extraordinário para a cidade também, para toda a região metropolitana. E São Luís do Iparaitinga, que todos vocês acompanharam a desdita que aconteceu na cidade. E nós vamos ter quatro ações na cidade de 3 milhões e 800, que eu acho que vai agora dar um belo acerto na recuperação de São Luís do Iparaitinga. Essas são as principais para o nosso estado. E, para o Brasil, são monumentos muito importantes. Desde, por exemplo, em Natal, a Fortaleza dos Reis Magos, que é uma beleza. Ela está lá, ela está inteira. Mas, se você conseguir pôr recurso e recuperar, ela, para a Copa e para as Olimpíadas, será um polo turístico também extraordinário. E receita para o próprio forte. Não é isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar que esses monumentos, eles têm que também ser revitalizados, para que eles possam ter sustentabilidade. Mais alguma pergunta, Patrick? Queria, sim, Luciano. Ministro, eu queria falar um pouquinho de um outro assunto que dominou no noticiário da semana passada, pelo menos na área da pasta da senhora. Foi a questão envolvendo os incentivos à moda, os incentivos aos estilistas. A senhora disse que esses desfiles sofisticados também melhoram a imagem do Brasil no exterior. Enfim, mas essa semana ainda muitas críticas. Não sei se a senhora teve acesso a uma carta da psicanalista Maria Ritaquel. Foi publicada ontem nas redes sociais, repercutiu bastante, dizendo que o Ministério da Cultura, a senhora está deixando de lado a míngua, a cultura mais popular, incentivando a autocostura. Ela classificou como um absurdo. Como é que a senhora viu essa crítica? E as críticas que alguns setores vêm fazendo? Pantada, Patrick, principalmente vindo da Maria Ritaquel, que eu acho que tem uma cabeça ótima e devia ter melhor informação. Não estamos deixando a míngua nada. É um... sei lá porque as pessoas acabam pensando... Aliás, não tem informação. Para falar a verdade é essa, né? O Ministério é um Ministério que tem muito pouco recurso. E o recurso que nós estamos fazendo é direcionado exatamente ao contrário, para a inclusão social. A própria Lei Rouanet, quando nós percebemos que ela possibilitava pouco acesso aos negros, nós criamos editais especiais para os negros, né? E 2.700 projetos da comunidade negra chegaram ao Ministério, que nunca tinham chegado, nem chegava, né? Bom, depois nós fizemos agora para mulheres, para ciganos, para índios, para negros. A Funarte tem editais para todas as áreas, né? E tem uma contemplação grande. Agora, é uma prerrogativa... uma prerrogativa, não. É uma prioridade do Ministério, realmente, a inclusão social. E agora nós fizemos o Mais Cultura nas escolas, onde 14 mil escolas mandaram projetos também para colocar projetos culturais dentro das suas escolas. Mas eu acredito que o importante nesse negócio da moda é que criou uma discussão e uma polêmica que está dando um resultado interessante, no outro lado, que eu não tinha pensado. As pessoas que nunca pensaram que podiam concorrer à Lei Rouanet, agora descobriram que podem. É isso. E eu nem tinha pensado em colocar moda na Lei Rouanet. Aí foi em dezembro, quando os costureiros me procuraram para pedir um recurso para fazer desfiles no exterior. Eu falei, olha, o Ministério não tem como fazer isso. Vocês têm que entrar na Lei Rouanet e captar patrocínio. E aí eles tentaram entender como é que era. Era difícil de entrar, porque o único lugar na Rouanet que eles poderiam entrar era no artesanato. No artesanato, realmente, não cabe um desfile. E aí nós criamos alguns eixos para abrir para a moda. O primeiro eixo é a internacionalização, depois é tudo que for tradição e simbolismo brasileiro na questão de moda, depois preservação de acervo, que sabemos que tem muitos acervos como o Dêner, o Zoangel, que estão se perdendo, alguns em museus também, em relação a vestimentas, que estão se perdendo, e outra formação de estilista. Então, por exemplo, ontem nós fizemos uma conversa grande lá na Associação Texto em São Paulo, e veio muita gente, inclusive do Nordeste e tal, uma senhora da Paraíba, que trabalha com algodão, e estava muito indignada também porque ia fazer para a estilista, não fazia para a Paraíba, para o algodão. Falei, mas a senhora pode entrar, aí tem tradição. Abrimos um campo novo para o Brasil todo. E se tiver outras áreas que não tem, venham conversar. Nós temos todo interesse em agregar e não em discriminar. Agora, a gente sabe que tudo que você faz de novo é igual quando a gente fez o CEL, você é paulista e você sabe, você lembra que a gente apanhou? Fazer CEL, coisa cara, na periferia, para quê e tal. Depois todo mundo aceita. Foi assim também no programa TV Mulher. Este é o programa Bom Dia, Ministro, recebendo a ministra Marta Suplicy, que está conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a participação agora vem da Rádio Globo Brasília, com Leonor Moraes. Alô, Leonor, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Marta. A senhora está falando para o Distrito Federal e toda a região do entorno. E eu gostaria de perguntar qual a estimativa desses investimentos em relação à logística e também à forma de distribuição e fiscalização desses recursos, calculados em R$ 1,9 milhão. Olha, isso é recurso do PAC. Tem uma vantagem, porque recurso do PAC não é contingenciado. Não sei se vocês têm informação. O Ministério está contingenciado em um terço do seu orçamento. Então, nós estamos tendo que cortar bastante. É muita dificuldade financeira. Agora, quando é do PAC, vai acontecer, porque o recurso é disponibilizado. O recurso é mandado para as prefeituras e as prefeituras realizam as obras. Em alguns lugares, é o próprio IFAN que realiza a obra. Então, agora, essas obras que foram aprovadas pela presidenta, todas elas já têm projeto pronto. E isso que vai permitir esse repasse imediato. E eu acredito que até nós tivemos um pouco de demora nisso tudo, porque não adiantava você apresentar as cidades escolhidas e depois perceber que o prefeito não tinha condição de fazer um plano e você não ia mandar nunca o dinheiro e nada ia acontecer. Então, foi muito rigoroso todo o processo. E nós ficamos felizes, porque agora essas cidades escolhidas, as primeiras 44, estão com tudo pronto. Por isso que foram elas as primeiras a serem faladas. Alguma outra pergunta, Leonor? Sim, Luciano. Eu gostaria de saber da ministra, a senhora citou ainda há pouco a questão da sustentabilidade nessas regiões turísticas. Aqui no entorno do Distrito Federal, por exemplo, que nós temos muitas cidades históricas, como é que está sendo pensada essa questão dessa sustentabilidade, de se preservar o turismo nessas regiões também a partir desse projeto? Olha, o projeto, ele pensa exatamente numa recuperação com essa visão, esse foco de sustentabilidade. Agora, isso não vai depender mais da União. Aí vai depender do prefeito, porque a gente não pode ser mãe de tudo, né? E quando você perguntou como é que vai ser, quem vai fiscalizar, aí é responsabilidade da União. Quem vai fiscalizar é o IFAM, que é o órgão do patrimônio nacional. A própria presidenta do IFAM, que acompanhou cada cidade, viajou para cada cidade, conhece milimetricamente tudo, ela vai acompanhar essas obras. Agora, vai depender da prefeitura conseguir vitalizar, conseguir ter ideias, conseguir criar ações, conseguir levar lazer para a população e, principalmente, cultura nesses lugares, que todos têm condição de serem lugares de cultura. Eu achei muito interessante que, dentro das cidades escolhidas para o parque e dos investimentos, alguns foram estações ferroviárias, você sabia? E essas estações ferroviárias, elas não vão ser museu. Aliás, é interessante, quase nenhuma vai ser museu. Vão ser bibliotecas, sabe, Luciano, também? Por que vai ser biblioteca? Porque tem que ser usado. Se não usar, acaba deteriorando de novo. Então, umas são bibliotecas, outras são cineclubes, mas vão ser lugares de vida. É isso que é a ideia. Estamos entrevistando a ministra da Cultura, Marta Suplicy, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E temos a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, contamos com a rádio Amazonas FM. De lá, fala Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, senhoras e senhores ouvintes. Abraço, Luciano. E bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, sobre o Parque Cidades Históricas, que possui investimentos superiores a um bilhão e meio de reais em obras de restauração, chama atenção a forma como o governo decidiu liberar esses recursos, ou seja, sem aquele repasse integral às cidades, e, sim, liberando recursos à medida em que as obras são licitadas. Pergunto, ministra. O que levou o governo a tomar essa decisão, hein? Olha, não é nada inédito. É outro Patrick também. Não é nada inédito, Patrick. O governo faz assim quando é obra com prefeitura. Na questão dos céus, é a mesma coisa. Você repassa o recurso depois da medição feita pela Caixa. É uma forma de controle. Aliás, eu acho muito correto isso. Às vezes, faz ficar mais lerdo o processo, mas você tem menos confusão. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, sim, Luciano. E sobre o Vale Cultura, ministra Marta, destinado prioritariamente aos trabalhadores, que ganham até cinco salários mínimos, a senhora acredita mesmo que essa parcela da sociedade, que muitas vezes sequer teve acesso à educação, irá usar o Vale em teatro, cinema, comprar livros, CDs, o que seria para enriquecer o seu intelecto, ou vai gastar com outras prioridades que essas famílias entendam ser mais urgentes, ministra? A de você estar pensando, Patrick. Porque não pode usar. Eu acho que você teria toda a razão. Se pudesse usar no que quisesse, muitas famílias usariam, talvez, em outras alternativas mais prementes. Mas o Vale Cultura é o trabalhador até cinco salários mínimos que terá acesso desde que a sua empresa faça adesão ao programa. Ele só vai poder usar teatro, museu, cinema, CDs, instrumento musical, que mais, peças de teatro, e vai poder comprar livros por internet. Aí acabou, é isso que ele vai poder usar. Agora, ele pode juntar, como outro dia um menino me perguntou, eu posso guardar o meu? Eu perguntei para que ele queria guardar. Ele falou, porque no fim do ano eu quero ir nas bandas, nas bandas do fim do ano. Eu falei, pode, ué. Agora, tem pessoas, agora, a pesquisa que a gente fez, que é restrita, viu, Patrícia? É uma pesquisa Brasil e São Paulo. Mas a pesquisa mostrou que as pessoas mais têm vontade de ir em teatro. Eu achei isso muito interessante. Se vai ser assim todo no Brasil, se é de verdade, se elas vão, a gente não sabe. Agora, as pessoas também têm um sonho, né, em relação ao teatro, que isso já deu para perceber. que é num lugar que as pessoas geralmente não têm acesso. Teatro, quando é muito barato, é 15, 20 reais. Quando é muito caro, é 200, 250. Tem pessoas que não têm nem 15 e tem pessoas que a maioria não têm 250. Se juntar, vai ter. E nós estamos conversando com os produtores de teatro, desses espetáculos caros, que são principalmente no eixo Rio-São Paulo, às vezes Belo Horizonte também tem, que eles façam um dia do Vale Cultura. Eles vão aceitar a Vale Cultura, evidentemente, mas que eles façam um dia do Vale Cultura, traga o seu Vale Cultura e um acompanhante de graça. Ué, aí eles lotam. Eu acho que vai ter uma repercussão gigantesca, porque vai afetar não só aquele que não consumiu até agora, porque não sobrava 50 reais para consumir, mas também a produção cultural, que não tinha gente suficiente com dinheiro para ir assistir coisas que gostariam de ir. Por exemplo, você veja museus. Museus custam, tem dia que é gratuito, todo museu tem um dia gratuito, mas custa 6 reais, tem museu que custa 15, tem exposição que chega a custar 30. E você vai, você, a sua esposa, duas crianças, pronto. Mais a condução e mais a pipoca. Lá no museu não tem pipoca. Mas você vai fazer o lanchinho depois. Acabou, é 150, 120 reais. Quem que pode fazer isso? Não dá. Então, agora, vai dar. Então, nós estamos muito felizes. E a gente sabe que o povo tem sede de conhecimento. Quando o Banco do Brasil faz aquelas exposições maravilhosas, eu vi em São Paulo, era, olha, basta você ter gratuidade e qualidade, ah, o povo vai. Veja aquela exposição dos impressionistas no Rio ou em São Paulo. Quando começou a ter muita gente, o que o banco fez? O banco abriu de madrugada. Tinha fila no quarteirão, Patrick, de madrugada, né? E lei Rouanet, viu? É que as pessoas não sabem. Lei Rouanet, incentivo fiscal. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebendo a ministra da Cultura, Marta Suplicy. E nós agora contamos com a participação da Rádio Tribuna, Band News de Fortaleza. Fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministra da Cultura, Marta Suplicy. Minha pergunta é sobre o Vale Cultura. O objetivo é garantir meios de acesso à participação nas diversas atividades culturais. Diante disso, existe alguma articulação com os governos e prefeituras para investir mais em equipamentos culturais e assim oferecer às pessoas o maior leque de opções relacionadas à cultura? Por exemplo, aqui em Fortaleza, um dos maiores e mais antigos cinemas da capital foi desativado. Como facilitar aos beneficiários o uso correto do Vale Cultura? Olha, a união é mãe, mas não é mãe e pai, né? Então, os prefeitos vão ter que conversar com as atividades culturais da cidade. E eu tenho conversado com eles muito, né? Dizendo, olha, você vai ter um recurso, uma injeção de recurso na sua cidade muito grande se tiver o que a pessoa puder gastar. Quando você fala de Fortaleza, Fortaleza é uma cidade que tem cultura, Fortaleza é uma cidade que tem museu, Fortaleza é uma cidade que tem teatro, Fortaleza é uma cidade que oferece muita possibilidade. Então, aí, a pessoa ainda vai ter uma possibilidade de poder utilizar com facilidade o recurso dela. Os cinemas e livrarias, eu tenho falado com os prefeitos, né? Ajudem. Eu, se fosse prefeito, tirava o IPTU das livrarias, tirava o IPTU dos cinemas, porque isso volta tudo. Se puder fazer dessa forma e puder abrir mais cinemas ou não deixar fechar cinemas, isso que você levantou é absolutamente verdadeiro. Nós temos cidades fechando cinemas e é uma pena, né? Porque alguma coisa que é tão importante para a cultura é algo que o povo gosta de ir. Então, mas cabe aos prefeitos. Nós temos feito a nossa parte de conversar, de incentivar, de pedir para eles criarem musculatura na produção cultural, não é só no equipamento, na produção, no pessoal que faz teatro, no pessoal que faz cultura, para que eles possam melhorar a sua qualidade e se apresentar. Desculpa. Nesse ponto, em relação a isso, os pontos de cultura, os que tiverem uma produção aceitável, em nível que possa ser credenciado, eles vão ser credenciados para o... Eu estou tentando achar aqui quantos pontos de cultura vocês têm em Fortaleza, né? Pontos de cultura. Tem 240 no Ceará. Puxa vida, é bastante, tem muitos pontos de cultura. Você imaginou se esses pontos de cultura todos se credenciarem para o Vale Cultura, a injeção de capital que não vai ser? É isso que a gente quer, que tenha uma difusão e que as pessoas que produzam cultura de forma mais simples, que não tenha ainda muita musculatura na sua produção, elas possam, com o Vale Cultura, também crescerem e se fortalecer. Alex, mais alguma pergunta? É sobre a cultura nos grandes eventos. Só uma dúvida, é que mais de 17 milhões vão ser destinados à revitalização de equipamentos escolhidos pelas cidades. Os prefeitos devem fazer a lista desses equipamentos e enviar para o Ministério da Cultura? Desculpa, não chegou com clareza. Você poderia repetir a sua pergunta? Certo, em relação à cultura nos grandes eventos, mais de 17 milhões serão destinados à revitalização de equipamentos escolhidos pela cidade-sede, não é isso? Durante a Copa do Mundo. Então, assim, o prefeito vai fazer uma lista e dizer quais seriam os equipamentos escolhidos que devem passar por essa revitalização? Não, isso já foi feito. Se a gente fosse fazer agora, a gente não ia fazer nunca. Foi feito há tempo. Os prefeitos escolheram o que eles queriam que o Ministério da Cultura aportasse como recurso, para que equipamento. Eu não sei que equipamento foi escolhido pela Prefeitura de Fortaleza, mas foram escolhidos alguns equipamentos e que esses foram escolhidos pela Prefeitura e são esses equipamentos que nós vamos revitalizar. Agora já estou aqui com a informação. Aí foram escolhidos pela Prefeitura, Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreiras, o Teatro Antonieta Noronha, a Escola Pública de Dança, a E, isso eu sabia, o Mercado dos Pinhões. Isso tudo vai ser revitalizado com dinheiro do Ministério da Cultura e exatamente para a Copa. Agradecemos a participação de Alex Mineira e seguimos com o programa Bom Dia, Ministro, agora com a participação da Rádio Clube de Marabá, no Pará. De lá fala Zeca Moreno. Alô, Zeca, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra. Sou seu fã desde o tempo da TV Mulher. Eu começando fazendo uma confissão aqui da nossa querida Marabá, da Rede Brasil Amazônia de Comunicação, RBA. Ministra, Marta Supressi, o Pará também é reconhecido por ter várias cidades históricas, como a capital, Belém, Vigia e entre outras. O que está previsto para o Pará? Quais os recursos, os convênios que serão feitos com os municípios do Estado para a implementação do PAC Cidades Históricas do Pará? Bom dia, Zeca. Olha, bom dia a todo mundo aí no Pará e Marabá. Nós temos uma intervenção, são 15 ações, vão ser essas ações em Belém, e o valor é R$ 47,6 milhões de recuperação de equipamento, que foi, como eu estava explicando, aí não é escolhido pela Prefeitura, é escolhido pela Prefeitura junto com o IFA, aí é outra coisa, a Copa é uma coisa e o PAC das Cidades Históricas é outra. Agora, eu estava vendo que vocês têm 15 céus em construção, vocês têm 75 pontos de cultura, né? Então, nós estamos aos poucos também caminhando aí no Pará. Algo? Que não serão sede da Copa de 2014? Receberão algum tipo de incentivo do Edital Cultura, ministro? Olha, tem uma coisa ótima, essa é uma boa oportunidade, eu te agradeço essa pergunta, porque eu estava torcendo para poder falar disso, que são os editais, né, que a gente chama de, os editais, a gente não pode chamar Edital da Copa, a gente tem que chamar pelo nome, certo, que é Edital do Concurso da Cultura 2014, porque você sabe que esse nome Copa, a FIFA não deixa a gente usar. Então, bom, em todo caso, são editais para aparecer na hora que nós tivermos futebol no país o ano que vem, e esses editais já estão no site do Ministério da Cultura e estão abertos para o Brasil todo, não só para a cidade-sede. E eu torço muito para o pessoal do Pará entrar nesses editais para que nós possamos conhecer mais da cultura paraense. Então, vai ter Edital na área de Brasil Audiovisual, que aí é tudo que for na área de produção audiovisual brasileira, né, é média metragem, pode ser documentário, animação, ficção. Depois vai ter na área de Brasil Criativo, que são conteúdos artísticos em formato digital, de artesanato, de moda, de arquitetura, de design, de gastronomia, tudo de expressão local, quer dizer, tem que ser coisa assim nativa do Pará mesmo, né, e pode lidar com as mais variáveis das linguagens, da economia criativa. Depois nós vamos ter outro que se chama Brasil Diverso, que aí são manifestações tradicionais de todos os estados do país e atividades entre pontos de cultura, valorização do patrimônio material e material brasileiro. E, por último, nós vamos ter o Brasil das Artes, aí são exibições artísticas na área de música, quer dizer, grupos, bandas de música do Pará podem entrar nesse edital, teatro, pode entrar, circo, dança, literatura, artes visuais. E tem uma das áreas que eu achei mais interessante, Zeca, é uma que fala para as regiões, é o edital de maior recurso financeiro também. 250 mil para quem ganhar em cada projeto, e são cinco ganhadores, concorrem em cinco regiões do Brasil. E aí a pessoa que ganhar, ela pode ganhar em artesanato, design, moda, arquitetura. O que ela tem que fazer? Ela tem que mapear uma região do Brasil nessa área. Isso vai ser muito importante, não só para a Copa, Olimpíada, mas para o próprio Ministério, porque pode parecer um absurdo, mas nós não sabemos, nós não temos um mapa de todo o artesanato brasileiro. Obviamente, o óbvio, nós sabemos o que cada região faz. Mas os grandes mestres, os grandes saberes, os grandes artesãos, olha, com isso, quem ganhar, por exemplo, Pará, vai ganhar toda a região do Pará. Aí, do Pará não, a região norte, né? Aí essa pessoa que ganha a região norte, ela vai ter que mapear toda a região na questão, vamos dizer, que ela escolheu gastronomia. Todos os sabores, toda a culinária dessas diferentes regiões. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fornecer a Infraero para pôr nos aeroportos, nós vamos fornecer para a cidade-sede, para que elas tenham de todas as cidades daquela região dela, porque é onde as pessoas vão voar mais perto, vão de carro também mais perto. E vamos, depois, ter esse acervo no Ministério. Aí você pode ter certeza que nós vamos fazer muita coisa e criar muita coisa em cima dessas informações que nós vamos receber. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços está disponibilizando o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. Essa entrevista, o áudio também estará disponível ainda pela manhã de hoje na página da EBC Serviços na internet, www.serviços.ebc.com.br. E agora nós temos a participação da Rádio Iguaçu AM 830, lá de Curitiba, no Paraná, com o Eduardo Campa. Alô, Eduardo, bom dia! Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministra Marta Suplicy. Ministra, com relação aí a essa questão de cidades históricas, quais foram os critérios usados aí para escolher as 44 cidades aí que serão beneficiadas aí com recursos para essas obras de restauração? Olha, os critérios foram os monumentos mais importantes de cada estado, isso apresentado pelas prefeituras que tiveram essa chamada, junto com a percepção dos estudiosos do IPHAN, que é o patrimônio da União, que estuda e preserva e tem responsabilidade da preservação dos monumentos nacionais. A partir dessa demanda e dessa percepção e desse estudo, como não dá para fazer todos os monumentos que têm que ter uma intervenção, foram escolhidos os monumentos que estavam em situação de maior degradação ou possibilidade de perda, mas, ao mesmo tempo, os que tinham possibilidade de sustentabilidade, de revitalização de áreas. Porque uma das determinações da presidenta, que me pareceram de muito bom senso, é que tudo que for preservado, ele só vai continuar preservado, Eduardo, se tiver possibilidade de sustentabilidade, se ele puder ter uma atividade. Então, na hora que você recupera e põe a fortaleza dos Reis Magos lá em Natal com condição de receber turista e cobrar bem tudo isso, bom, você vai ter uma possibilidade de ter uma receita que vai ajudar muito a preservação daquela fortaleza. E, assim, os museus e, assim, monumentos. Quando são monumentos que são estanques, quer dizer, um monumento, você olha e vê, mas aquele monumento não existe no espaço. Geralmente, ele existe em uma praça importante, que as pessoas vão fazer monumento no lugar de visibilidade. Aí, a praça, se ela está deteriorada, ela tem que ser recuperada, tem que ter uma injeção da prefeitura. Tudo isso foi levado em conta. E aí, no Paraná, o lugar escolhido, a partir de todas essas avaliações, que vai receber oito ações no valor de 16 milhões e 900 mil, é 17 milhões, né? É a cidade de Antonina, que foi contemplada no PAC. Alguma outra pergunta, Eduardo? Eduardo, deixa eu te contar. Não, deixa eu contar mais uma coisa. Agora, pra Copa, aí não tem a ver com o PAC das cidades históricas, tem a ver com o Ministério da Cultura e a Prefeitura. É o mesmo processo em toda cidade e sede. A gente pergunta o que a cidade gostaria de recuperar pra Copa. Então, quer dizer, claro que não pode ser uma obra de quatro anos, porque aí não vai dar tempo, né? Então, são obras que a Prefeitura quer utilizar pra alguma coisa, acha que pode ter uma recuperação importante. Aí foi escolhido o Centro de Criatividade de Curitiba, o Memorial de Curitiba, o Teatro do Paiol e o Conservatório de MPB. Provavelmente, a Prefeitura vai poder utilizar tudo isso na Copa como lugar de cultura e o lugar de recepção pros turistas que ali forem. E depois fica pra cidade, né? Porque quando falam, ah, na Copa, a Copa tá gastando dinheiro no estádio e tal. Sabe que eu fico, às vezes, revoltada, Luciano? Porque as pessoas, às vezes, não percebem o dinheiro dos estádios. Eu fui num, que foi aqui o de Brasília, que é lindo de morrer. E o que eu achei mais interessante é que você tá... Eu não fiquei num lugar, assim, o mais privilegiado. Tinha umas fileiras na frente, depois tinha um lugar no meio e depois tinha um lugar onde ficou a presidenta com o pessoal do futebol, né? Os ministros ficaram no meio. Você sabe que você, no meio, em qualquer estádio, você não ia ver nada lá dentro. Naquele estádio, você olha dentro, parece que você tá no meio do gramado. Aí eu pensei, será que, por exemplo, o Maracanã, que existe há 63 anos, nunca teve uma reforma pra valer? Não merecia uma coisa dessa? No país do futebol, e todos esses... E diziam que esse estádio aqui de Brasília ia ser um desastre, o Elefante Branco. Outro dia me contaram, o pessoal daqui, que tá tendo jogo sem parar. Eu falei, mas como que tem jogo se não tem time em Brasília? Ah, agora é o Flamengo que joga aqui, né? O Flamengo joga aqui porque não conseguiu lugar, não sei aonde. E aí vai ter show. Tá lotado. Então, os estádios, primeiro, antes é o país do futebol. Então, estamos com estádios maravilhosos. Eu fui visitar o do Itaquerão, né? O Corinthians não gosta, eu sou corintiana, mas o Corinthians não gosta que chama Itaquerão. Eles gostam que chama estádio, nação corintiana, qualquer coisa que não vai pegar. Eu fui no Itaquerão. E ele não é redondo, ele tem um lado reto e o outro lado reto. E a curva é na lateral. E esse lado reto, você não vai acreditar, Eduardo, o que que tem? É um telão gigante. 40 mil pessoas andam do lado de fora para poder assistir. Olha, eu estou achando tão bacana. Fora isso, o legado da parte da cultura tem. É isso que eu estou te falando. Todas as prefeituras estão tendo aporte de recurso para recuperar alguns equipamentos culturais. Fora isso, nós vamos mostrar o Brasil para nós mesmos. Por exemplo, as pessoas não conhecem o Brasil todo. Outro dia eu fui para Roraima e aí eles apresentaram uma quadrilha, né? Eu sou paulista. Quadrilha em São Paulo é uma coisa que você se veste de caipira desde pequenininha, né? E dança quadrilha, aquela música e tal. Quando eles falaram quadrilha em Roraima, você não sabe a minha surpresa. De repente as pessoas apareceram com roupa de carnaval. E dançaram quadrilha, mas era roupa de carnaval. E de repente uns tigres pulavam no meio da quadrilha. Olha, eu achei aquilo maravilhoso. Era um Brasil que eu não conhecia. Falei, isso tem que estar na Copa, gente. Tem que ter itinerância. Eles têm que entrar no edital da Copa. Porque eles entram no edital da Copa com essa quadrilha fantástica, que nós não temos ideia, no Sul ou no Sudeste. É isso, nós temos que nos apresentar a nós mesmos. Além de nos apresentarmos para o mundo. Então, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu. Alguma outra pergunta? Bom, Luciano, só para finalizar. Com relação a algumas cidades, claro, são muitas cidades históricas que temos no Brasil. E muitas, claro, que não foram mencionadas. Existem as possibilidades de futuramente elas também serem beneficiadas com esses recursos para a restauração, ministra Marta Sublici? Olha, existe. As primeiras foram selecionadas, muitas cidades. E vão começar com 44. Por que essas 44? Essas 44 são as que o IFAM avaliou como que estavam mais necessitadas e tinham mais possibilidade também de atração para a Copa, etc., etc., de revitalização. E as prefeituras apresentaram os projetos. Às vezes é difícil trabalhar com prefeitura. Porque você, como governo, você resolve que vai por um investimento ali. Mas o prefeito, às vezes, não tem condição, não tem engenheiro, não tem planejador. Não consegue fazer um projeto que possa ter o investimento. Então, as cidades escolhidas tiveram a colaboração da prefeitura e a colaboração do IFAM, que ajudou a fazer todos esses projetos. Isso que está muito bacana nesse projeto das cidades históricas é que vai sair. Porque todas as cidades aprovadas são cidades que já têm começo, meio e fim de projeto. Agora, o prazo de trabalho é três anos no Parque das Cidades Históricas. Aí, outras entrarão. Eu achei bom também, sabe? Porque você tem que lidar com dados de realidade. São muitas as cidades que foram escolhidas. E agora, as outras que assim desejam, tem que começar a planejar o que elas vão escolher, fazer planos, porque tudo isso, na hora que abrir a possibilidade novamente, já vão estar prontas para esse investimento. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos da sua programação, inclusive aos sábados e domingos. Temos agora a participação da rádio CBN 91,3 de Salvador. De lá, fala Eider Mustafa. Alô, Eider, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministra. Marta, sobre si. Ministra, o Vale Cultura que vai ser implementado pelo Governo Federal estima-se que ele deva gastar cerca de 7 bilhões de reais por ano do Governo Federal, obviamente, do Ministério da Cultura. Só que a pasta tem, anualmente, uma verba de 2 bilhões. De onde virá esse dinheiro? E outra coisa é que a senhora também falou que o Vale Cultura é o alimento para a alma. A alma custa só 50 reais, ministra? A alma custa 50 reais? Depende, né? Tem gente que alimenta com zero reais. Aí depende da tua capacidade. Mas eu esqueci, eu estava lendo aqui uma coisa do parque aí na Bahia e perdi o começo da tua pergunta. Por favor, você pode repetir? Pergunta, sim. É que o projeto Vale Cultura deve, estima-se que ele custe 7 bilhões de reais por ano, sendo que o valor que a pasta tem para isso, para o Ministério da Cultura, é bem inferior. Esse dinheiro que dá... Não, tem uma confusão. Você desculpa aí, Eder. Espera aí. Boa oportunidade agora para explicar esse Vale Cultura. O governo não põe dinheiro nisso. Isso é incentivo fiscal que depois desconta do imposto de renda da pessoa. Então, ele não põe dinheiro inteiro, porque ele está descontando do imposto que viria para a caixa. Mas o dinheiro não tem aporte. Então, é assim. Por exemplo, eu sou uma empresa... Todas as estatais vão fazer adesão. Então, por exemplo, eu sou uma empresa estatal ou outra. Vamos falar de uma privada, que outro dia eu encontrei no lançamento... Onde foi que eu encontrei? Era um lançamento... Na Bienal. Na Bienal. Na Bienal, agora, no Rio de Janeiro, na semana passada. Encontrei o dono da Livraria Saraiva. Uma livraria de 100 anos no Brasil, importante. Ele falou, olha, nós vamos aderir ao Vale Cultura. Nós vamos pôr nas nossas vitrines, aqui se recebe Vale Cultura. Nós queremos fazer propaganda do Vale Cultura. E eu falei, bom, em tudo isso eu estou muito feliz. Porque a única coisa que ele tem que fazer é ter uma operadora, que é um cartão de crédito e tal, ele vai receber. Eu falei, mas e os seus funcionários? O senhor vai dar para os seus funcionários? Porque ele tem mais de, sei lá, são 2, 3 mil funcionários. Essa araiva é enorme. Eu falei, o senhor vai dar para os seus funcionários? Ele falou, eu vou dar para os meus funcionários. Eu vou fazer adesão. Porque a adesão ao programa, ela não é, não é, não é, não é, não é obrigatória, né? A empresa entra, se ela quer. E tem que ser uma empresa que tem um lucro real até 1%, que é o limite que pode usar para descontar no imposto de renda. Então, isso vai demitar um pouco que só empresas fortes podem entrar, né? O que nós conseguimos para ajudar a entrar empresas pequenas que declaram no simples ou no lucro presumido foi que elas podem aderir sem incentivo fiscal, mas sem tributação nos 50 reais. Então, por exemplo, um salão de cabeleireiro, uma padaria, tem 20 funcionários, né? Ele não pode descontar do imposto de renda dele, mas ele pode dar para o seu funcionário o cartão Vale Cultura, que vai possibilitar a esse funcionário comprar livro, que antes era difícil comprar, poder ir num cineminha, que antes estava duro de sobrar dinheiro no orçamento, economizar e dar entrada num instrumento musical para ele ou para o filho. Então, isso ele vai poder fazer, né? E não conta, não entra como salário, não é tributado, mas é um gesto que aquele empregador pode fazer para o seu funcionário. A projeção correta, no total, na cadeia produtiva, vai ser de 25 bilhões que vão entrar ao longo dos anos e vai atingir 42 milhões de trabalhadores. Agora, eu sei que isso é dado, eu espero estar viva para ver, né? Porque até a gente conseguir que todos façam adesão, que todo mundo entre, vai demorar. Este ano, nós vamos lançar o programa, eu acho que as pessoas vão começar a entrar os seus primeiros cartões em outubro, né? Aí, em novembro, muita gente que nem sabe do programa vai falar na sua empresa, vai pedir e tal. Em novembro, nós já vamos ter mais. E em dezembro, muita gente vai poder usar o seu Vale Cultura também, Luciano. E Eder vai poder usar o seu Vale Cultura para o Natal, né? Mas nós temos 300 milhões disponíveis para gastar este ano. E eu não sei se nós vamos conseguir gastar, porque a gente está começando em outubro, novembro, né? Mas o que eu fico animada é que quando você começa um programa dessa envergadura, que vai mudar a cara da cultura no Brasil, porque é uma injeção de dinheiro enorme, você sabe que não é na hora que as empresas fazem adesão. Eu fiquei surpresa com esse dono da Saraiva que veio espontaneamente falar que estava aderindo, né? Ele entendeu. Bom, e vão se beneficiar muito, né? Entre nós. Livrarias vão se beneficiar muito, porque livraria é algo que a pessoa pode ir lá com seus cinquentão, ela sai com um bom livro, né? E as pessoas têm muita vontade de ler. Muitas vezes eu vejo pessoas lendo em lugares assim... A gente vê em metrô, vê em elevador, vê em ônibus, vê em vários lugares, né? Uma pessoa simples lendo, eu sempre fico muito encantada. E depois eu desencanto um pouco, porque eu falo, você gosta de ler esse livro, esse autor, tal? A pessoa fala, é emprestado o que me deram. Então, a pessoa não lê o que ela quer ler, ela lê o que ela consegue ler, porque muitas cidades não têm biblioteca, muitas pessoas têm medo de entrar na biblioteca, ou acham que não vão entrar na biblioteca, ou a biblioteca não tem livro que as interessa, porque às vezes a pessoa, para começar a ler, ela quer ler alguma coisa que é um best-seller. Que alguém que é mais lido, talvez não vá ler aquilo. Mas a pessoa que vai começar a ler, gente, ela vai, como ela pode começar a ler? Ué, nem sei, Luciana, como é que você começou a ler? Eu comecei a ler revista em quadrinho. Você começou a ler como? É verdade, também. Também? Ué, então quando o pessoal falava, mas vai poder comprar revista na banca de jornal? Eu falei, claro que vai! As pessoas começam a ler onde elas conseguem ler, gente. Depois, ela vai buscando as leituras de mais agrado delas. Então, eu estou muito animada. A gente vai começar, eu sei que nós vamos começar pequenos, mas isso vai ser a grande revolução na cultura brasileira. Ministra, no início a senhora falou de um exemplo de um jovem que queria juntar os seus vales para ir a shows mais caros. Qual é a validade do Vale Cultura? Quanto tempo a pessoa vai ter para gastar depois que receber? Não tem validade. Pode juntar o tempo que for? Pode juntar, pode juntar e comprar um instrumento musical, mas caro mesmo, né? Pode juntar. Maravilha. Voltamos então com o Eider Mustapha. Eu agora, desculpa, eu tive uma ideia. Pode comemorar o casamento junto um ano inteiro, aí comemora naquela festa de teatro que sempre quis ir. Tem de tudo. Olha, gente, eu acho que o mais interessante do Vale Cultura é que nós não temos ideia do que o povo vai querer ver. Isso que me parece muito instigante nisso tudo. Vamos acompanhar de perto. E voltamos com o Eider lá, CBN de Salvador. Eider, alguma outra pergunta? Não, Luciano, só essa mesmo. Obrigado a você e obrigado a ministra. Muito obrigado pela participação. Vamos a São João Del Rey, em Minas Gerais, com Frederico Mesquita, da rádio Emboabas. Alô, Frederico, bom dia. Muito bom dia para você, Luciano Seixas. É um prazer falar com você. Muito bom dia, senhora ministra da Cultura, Marta Suplicy. É um prazer para São João Del Rey ter a atenção do governo federal voltada para o nosso município mais uma vez. Visto que há 15 dias atrás, a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, me concedeu, inclusive, o privilégio de entrevistá-la com exclusividade aqui, e anunciando aqui em São João Del Rey a liberação dos recursos do Pacto das Cidades Históricas, inclusive para a nossa cidade. É uma satisfação participar pela primeira vez do programa Bom Dia, Ministro. Ministra, o desembolso do programa não prevê o repasse integral às prefeituras, mas a liberação de recursos na medida em que as obras forem licitadas. Em São João Del Rey, ministra Marta, a Prefeitura Municipal já informou que todas as 15 obras selecionadas já estariam, inclusive, com os projetos aprovados pelo governo federal. E dessas obras aí, claro, constam restaurações de igrejas, casarões, enfim. Ministra Marta, uma vez que a Prefeitura de São João Del Rey e outras cidades, inclusive, que participam do projeto, alegra que os projetos já estão aptos para receberem a verba destinada para esse fim, que é aqui para São João Del Rey, no caso, de 41 milhões de reais, realmente, quando que vai ser disponibilizado para o nosso município e como que isso será feito? Como é que funciona esse processo? A Prefeitura tem que ir prestando contas de como o dinheiro está sendo investido? E à medida que as obras vão avançando, é isso? Olha, eu até estou surpresa do que você está falando, porque na hora que foi já aprovado os 44, que tem todos os projetos aprovados, está tudo liberado. Está tudo liberado na Caixa. Agora, a Caixa já tem a liberação de tudo. Dinheiro, uma vez aprovado, automaticamente ele já está disponível para esse gasto. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim. Também já te fizeram uma pergunta ainda há pouco, perguntando por que não vai tudo para a Prefeitura e deixa a Prefeitura administrar os 40 milhões. Eu estou vendo que Belo Horizonte são 16 milhões, Congonhas 25 milhões, Diamantina 29 milhões, Mariana 67 milhões, Ouro Preto 36, Sabará 18 milhões, São João 41 milhões e Serro 22 milhões. Porque é como qualquer obra pública. A Caixa tem que executar a obra e tem que ter medição, e aí paga. Então, é assim que funciona a obra pública. Nós temos a mesma experiência nos CELS que nós estamos construindo no Brasil todo, que são esses centros de arte, e a Prefeitura que tem que construir. Então, a Caixa aprova o projeto todo. Isso está tudo aprovado nessas que foram anunciadas, as 44. Mas aí a Prefeitura começa a fazer, e quando mede a primeira coisa que fez, a Caixa paga. É assim. E olha, eu acho certo. Eu já fui prefeita, às vezes isso faz a coisa ficar um pouco mais lerda, mas é bom, tem menos confusão, viu? Eu acho que o governo está fazendo muito certo de fazer assim. Senão, como é que você vai fiscalizar? É uma forma de fiscalização que a União tem, com os recursos enviados. Acho correto. É uma forma de poder acompanhar a obra, saber o que está sendo feito. Então, é dessa forma. E eu acredito... Aliás, eu estive junto com a presidenta em São João del Rey, e eu nunca tinha estado. Achei uma cidade muito bonita. E eu acredito que vai ter uma remodelação na cidade fantástica, com o investimento que vai ter. Aliás, Minas, você sabe que Minas é o maior aporte de recursos do PAC, cidade histórica. Minas tem 20% do patrimônio brasileiro que é tombado da União. É o estado que mais tem. Então, depois, o outro estado é a Bahia, que vai receber o maior aporte de recursos. Mas Minas realmente vai ter uma injeção enorme de recursos. Alguma outra pergunta, Frederico? Perfeito, Luciano. Ministro da Cultura, Mata Suplicy. São João del Rey, assim como a maioria dos municípios do interior do Brasil, é muito carente de eventos culturais. É uma realidade. Acho que preocupa até muito. Como é que poderia ser mudado isso? O Vale Cultura é um bom recurso para incentivar o acesso ao cinema, ao teatro, compra de livros, como a senhora bem citou. Os benefícios de R$ 50,00, sendo descontado R$ 1,00 para quem ganha um salário mínimo, do pagamento de quem ganha esse salário mínimo. Mas a senhora ministra não teme que aqui em São João del Rey, como outras cidades do interior do Brasil, o Vale Cultura não tenha aí uma boa adesão devido à carência de atrações culturais. E a senhora ministra também não tem receio que as empresas não queiram participar do programa. O que está sendo feito para evitar que isso ocorra, ministra, Marta? Temos, sim. Principalmente a primeira parte. Porque as cidades que têm menos atrativos culturais a oferecer, é claro que as pessoas vão usar menos, porque não vai ter onde ir. O máximo é o que elas vão fazer comprar livro pela internet. Agora, isso depende muito da prefeitura também. Eu tenho conversado com os prefeitos. Ajudem os cinemas a não fechar. Dêem algum incentivo para as livrarias da cidade, para os lugares que vendem DVD, esse tipo de coisa, loja de instrumento musical. E, ao mesmo tempo, e principalmente, porque eu estou falando, isso daí é loja, coisa assim que vende. Mas eu estou falando também na produção da cultura. Então, toda cidade, por exemplo, eu estou vendo que você é de São João del Rey, né, Frederico? Veja, por exemplo, aí devem ter vários grupos que produzem cultura. Deve ter até ponto de cultura. Isso eu não sei, mas eu sei que em Minas tem 192 pontos de cultura. Deve ter algum ponto de cultura aí em São João del Rey. Bom, tem que ajudar. A prefeitura tem que incentivar. Porque o que interessa para a prefeitura é que esse recurso fique aí. Senão, a pessoa vai tomar um ônibus e vai gastar o seu dinheiro em Belo Horizonte. Então, os prefeitos estão sabendo disso. E os prefeitos que são mais ágeis estão mapeando os grupos de cultura que vão ser fortalecidos. Agora, isso é um impacto do Vale Cultura que eu estou achando sensacional. Porque não é só a possibilidade de quem ganha até cinco salários mínimos poder aderir. Mas é a possibilidade da produção cultural ser muito reforçada. E até espetáculos que tinham... Faziam espetáculo, até cobravam uma quantia razoável e tal. Mas as pessoas não tinham essa quantia razoável para ir. Agora vão ter. Então, isso tudo vai ter um impacto gigantesco na cultura brasileira. Como o Sistema Nacional de Cultura também, quando foi implantado, que já está em vias. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a gente conta com a participação da Rádio Clube Rondonópolis. De lá, de Rondonópolis, Mato Grosso, fala Jota Moraes. Alô, Jota Moraes, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, Luciano Teixas. Bom dia, Ministra. Mata Supresi. Primeiro, parabéns, Ministra, pelo trabalho que você vem fazendo na sua pasta. É sensacional para todo o Brasil. Ministra, é duas perguntas e uma só. Em relação ao parque. Nós estamos aqui em Rondonópolis, Ministra, a 210 quilômetros de Cuiabá, onde vai ser uma etapa para a Copa do Mundo. Inclusive, o estado do Verdão já está quase pronto. Falta alguma coisa ainda para se fazer, para terminar o estado. A única, em Rondonópolis, o único investimento que nós temos aqui é a reforma do aeroporto. Essa senhora tem alguma coisa de concreto a mais para a cidade de Rondonópolis, que está próxima aqui a 200 quilômetros da capital, Mato Grosso, que é Cuiabá. A outra pergunta é sobre a cultura. Rondonópolis é considerada cidade... Não é considerada cidade histórica no nosso país. Mas nós temos aqui, Ministra, uma cidade, um casarinho. Nós temos aqui uma cidade de pedra. Inclusive, os holandeses, há muitos anos, vêm fazendo pesquisa nessa cidade de pedra. Eu gostaria de saber o que a senhora tem de concreto aqui para Rondonópolis, para Mato Grosso, Ministra. Olha, nós temos Rondonópolis, vai ter um céu. Você sabia? Mato Grosso tem três céus. Um é em Cuiabá, outro em Rondonópolis e Sorriso. O que é um céu? É um centro de artes e esportes. E é um lugar de formação artística e descoberta de talentos. O céu vai ter um pequeno cinema de 100 lugares, com um acervo da Cinemateca e da Ancine. Vai ter uma biblioteca de artes, focada em artes, e um espaço para diferentes movimentos culturais. Não é dedicado à criança, necessariamente. É dedicado à comunidade. Então, Rondonópolis tem esse investimento do Ministério. Agora, no Parque das Cidades Históricas, nós estamos fazendo um investimento na revitalização de algumas áreas, como, por exemplo, do Ver o Peso e no Cinema Olímpia, que acho que tudo isso é em Cuiabá, que vai ser investido. E nós temos aí também, no Mato Grosso, todo, 47 pontos de cultura. Eu não saberia te dizer exatamente quantos tem em Rondonópolis. Mas, pela importância da cidade, deve ter alguns também. Aliás, e deixe-me falar, sabe que o equipamento revitalizado para a Copa, que todas as cidades apresentaram as suas demandas, não foi apresentada por Cuiabá. Então, Cuiabá ainda não apresentou o equipamento que deseja que seja recuperado ou agilizado para a Copa. Alguma outra pergunta? Jota Moraes. É, só mais uma. Gostaria de saber, da ministra, se vale cultura, de que forma ele vai ser trabalhado, de que forma ele vai ser distribuído. E, sim, nós aqui em Mato Grosso vamos ter a oportunidade de participar também desse bolo aí do vale cultura, ministra. Vão, sim. E, olha, dois bancos que eu acho que vão ajudar muito, o Banco do Brasil e a Caixa, que vão entrar para valer no vale cultura. E eles vão credenciar os estabelecimentos que quiserem fazer essa adesão. Então, por exemplo, se eu tenho um teatro, um espaço cultural, um equipamento cultural, eu tenho uma livraria, eu tenho um cinema, um museu, tudo isso tem que ser credenciado por algum cartão de crédito, alguma operadora, como a gente chama, que pode ser qualquer uma. Eu só estou falando do Banco do Brasil e da Caixa porque ontem nós tivemos uma discussão que foi interessante e eles vão fazer uma boa adesão, vão trabalhar muito para entrar no Brasil todo. E nós sabemos que, em termos de funcionários, as estatais todas vão entrar. E, certamente, o Correio tem um número grande de funcionários em Mato Grosso. Então, nós sabemos que os funcionários do Correio, até cinco salários mínimos, vão estar. Assim como todos funcionários do Banco do Brasil nesse salário. Das estatais vão entrar todo mundo. Agora, quando você implanta um programa dessa envergadura, eu não tenho nenhuma ilusão que, no dia seguinte, vão estar todos os estabelecimentos cadastrados. Não é assim, né? Mas o site do Ministério da Cultura vai ter um espaço para dizer assim, olha, eu tenho um empreendimento cultural bacana e não estou conseguindo ser cadastrada por nenhuma operadora. Vem aqui. E nós vamos aí ligar para as operadoras e dizer, alguém tem que ir lá cadastrar. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, contamos com a participação da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, com Paulo Conte. Alô, Paulo Conte, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ministra. Marta, sobre si. Já está pronta a relação dos prédios históricos que serão restaurados? E que cidades do estado do Rio de Janeiro ficarão, ou melhor, farão parte do programa? Olha, bom dia, Paulo. As cidades contempladas no PAC, no Rio de Janeiro, são vassouras. São oito ações na cidade, são oito milhões. E tem bastante coisa, viu? Tem a requalificação do... Isso foi feito junto com o prefeito e o IFAM, né? Requalificação do entorno do passeio público no bairro do Serrador. A restauração do antigo Automóvel Clube, centro de representação da cidade do Rio de Janeiro nos eventos internacionais. A complementação Lapa Legal, que é aquela requalificação dos espaços públicos na Lapa. A restauração do Palácio Gustavo Campanema, centro Lúcio Costa. Isso eu fiquei muito alegre, porque lá nós temos a sede do IFAM e da Funarte. E estava difícil, onde dá, tem problema, porque está complicado. Mas fiquei feliz que entrou no PAC das cidades históricas, porque aí tem garantia de sair, né, Paulo? A restauração da Biblioteca Nacional, isso você, como carioca, tem acompanhado. Então, é muito bom que também tenha entrado no PAC, porque aí o recurso é garantido. As obras, tanto no Campanema como na biblioteca, já começaram. A restauração do Museu Nacional de Belas Artes, a segunda fase dessa restauração. A restauração da antiga sede das docas, ali na Avenida Rio Branco. A restauração de Casarão na Praça da República 22, que é o Centro Nacional de Arqueologia. A restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico. A restauração do Museu Histórico Nacional. A restauração e implantação do Museu do Trem. E a restauração de bicas e chafarizes do Rio de Janeiro. Lagarto, Paulo Fernandes e Riachuelo. É bastante obra, viu, do PAC aí no Rio de Janeiro. E agora nós temos a participação da Rádio São Francisco AM de Caxias do Sul, com José Teodoro. Bom dia, José Teodoro. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Marta. Nós, em Caxias do Sul, temos aqui a nossa tradicional festa nacional da uva. Inclusive, as soberanas foram escolhidas no último final de semana. Em breve estarão em Brasília, convidando a ministra e também a presidenta Dilma e outros ministros. A festa da uva é uma festa regional, festa da uva, como se diz, e que é uma festa comunitária, feita pela comunidade e poucos serviços são contratados para a realização da festa da uva. Em termos de Ministério do Turismo, como é que está situada a festa da uva no Ministério? Que olhar o Ministério tem pela festa da uva, que é uma festa regional e que reúne mais de um milhão de visitantes. Que acontece em março do próximo ano. Engano de endereço. Aqui é o Ministério da Cultura. Mas tudo bem, porque também estamos nessa. A festa de Caxias do Sul, eu já fui uma vez, quando eu era ministra do Turismo, exatamente. É linda e eu acho que brasileiros todos devem conhecer. E nós achamos que faz parte também da cultura brasileira. Inclusive, quando deputada, muito tempo atrás, e depois quando senadora, a gente sempre também recebe a visita das missas. É uma festa muito tradicional. E eu espero que vai correr tudo bem lá. Mas eu vou, como já estão dizendo que meu tempo está curto, eu vou encerrar dizendo sobre o PAC um pouquinho. Que vocês vão ter investimento nas cidades históricas, em Jaguarão, Pelotas, Porto Alegre e São Miguel das Missões. É um bom recurso, viu, que vai para Rio Grande do Sul, para a recuperação desses lugares maravilhosos. E muito, muito... Fico muito feliz que a festa de Caxias do Sul se fortaleça cada vez mais. Ministra da Cultura, Marta Suplicy, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia, Ministro. E até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e espero voltar, porque tem tanta coisa para falar na cultura, né? Muito bom, muito obrigada e um grande abraço a todos. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Música 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 Música